Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em InRainman Origins É, deixa eu só, já deixar avisado que se a gravação estiver picotando alguma coisa assim, perdão É, por coincidência eu atualizei, deu um problema depois que eu atualizei tanto o programa de gravação de vídeo Quanto a minha placa de vídeo e eu fui tentar gravar um outro jogo, ficou todo ruim Esse aqui eu não testei, mas é, pelo teste que eu fiz aqui, eu só entrei nesse menu aqui, gravei essa tela aqui Tipo, aparentemente está certinho, só que eu não sei se ele vai se manter Então vamos testar aqui no Novo Mundo Ai que susto o nome do mapa, vamos embora Vamos ver qual vai ser esse mapita Pô, ele tem água aqui agora Cara, precisa de um mapa de corrida Já estou escolhendo um help, deu algo no início, caramba Qual era o outro poder, ah, o poder de estar pequeno Ahn... Posso descer na água Tá muito difícil, olha aí Tchau Tá aqui em cima Cara, olha as musiquinhas desse jogo, cara Eu não sei se você tava com o coração, se eu tiver eu perdi Eu não sei se você tava com o coração, se eu tiver eu perdi Não sei se você tá aqui Não sei se você pode descartar É um objectivo Não é um objectivo É um objectivo É um objectivo Novo Mundo É um objectivo Ah, bem obrigado Não vou conseguir pegar Você não fica o tempo Esse pirigué que vem ali sendo capturado, mano do céu O pirigué que vem ali sendo capturado, mano do céu O pirigué que vem ali sendo capturado, mano do céu Eu vou pegar tudo Eu não sei se tem alguma coisa nessa água, mas... Agora que eu vi que tem um bicho na cabeça do outrozinho ali Ah, meu Deus Ah, tinha que ter vindo com aquele outro bichinho azul aqui nesse mapa Olha só Que eu to perdiando Mas logo da pra entender que Tem como descer, né Como descer eu não sei Porque o jogo não ensinou em nenhum momento Não é botão de correr, não é botão de pular Não é... Não é... Cara Que? Eu nunca fiz isso Como que vai na diagonal? Cara, é apertar o botão de soco e o botão de pulo ao mesmo tempo Segurando pra baixo Segurando pra baixo Mas na diagonal não funciona Ó, segurar pra baixo e o botão de bater Ele não desce Segurar pra baixo, apertando o botão de pulo, não funciona Segurar pra baixo e os dois juntos Aí ele vai Mas tipo, ele não vai na diagonal Não tenho ideia como é que tá aqueles dois ali Ai, pera e por cima Já to perdiando um tempão aqui nesse início Ai, pera e por cima Já to perdiando um tempão aqui nesse início Eu acho que ela não vai... Sair dali não Eu quero ir por baixo porque por baixo tem uns muitos Eu não sei se... Eu irei perder Eu não tenho nem... Eu não tenho medo É uma dança? Está andando Olha aí Tá, tem que fazer um outro teste Na... Na água de trás ali Tá andando Cara, depois que ele desce Depois que ele fica embaixo disso aqui Ele não bate mais pra baixo Caramba, eu não tenho ideia O jogo não ensinou em nenhum momento A pegar essa espalada debaixo da água Ó, aqui ele não desce É que eu queria testar Tipo, bater pra baixo Tentar pra frente e fazer a mesma coisa que faço pra baixo Segurar pra baixo, apertar pra frente E bater e pular ao mesmo tempo Aqui com certeza eu vou tomar dano se eu fizer isso Eu não vou chegar até o final Mas eu vou arriscar Cara, o jogo tem que ensinar Ou de repente até tem uma habilidade que eu vou pegar, né? Porque todo mundo, todo início de mundo tem a maguinha Todo início de mundo tem a maguinha que dá o poder Será que é esse o caso? Eu tô perdendo meu tempo aqui à toa Vou deixar aqueles dele pra trás Para que eu matei a mulher Viu? Ela ali embaixo? Caraca É uma tete de graça, mano Coitado Tem que querer Com certeza é um coisinho que eu vou pegar Tem muito luz debaixo da água Eu não vou matar Eu não vou matar Então o barril está sumer Se estiver na parte de baixo É bem tranquila Ou de repente o personagem também influencia O outro bonequinho Talvez ele nade Não sei O barco vai e volta para o mesmo lugar Então o final dele Ó, essa mulher me dá o poder de nadar, hein? Me deixa sair A mulher trancona Tô mais branca que eu Parando com a mata Sua, suja de luz, né? E o barco lá atrás de ela O barco lá atrás de ela Está bem Ah, eu tenho que fazer rápido Para me pegar As tretinhas Senão a fase vai Ah, eu já perdi Já, então Tô, eu tinha alguma coisa ali, ó Ah Cara, eu acho que tem que fazer a fase rápida Para poder Eu consigo coletar as tretinhas Caramba, Kuk O negócio quebrou Onde a explosão chegar em mim? Olha isso Olha isso Olha isso Está chegando muito rápido Está chegando muito rápido Está chegando muito rápido Perdi Obrigada Mano, se eu faço rápido Eu perco Se eu faço rápido Eu perco as tretas Ai, o jogo faz Faz com que eu tente Fazer a parada rápido Aí eu coloco uma trepa Na minha frente Não, coração Olha lá Já perdi o outro bagulho Cara, não tem como fazer essa parte rápida Mas nem que você riu Assim Olha lá Ele sentiu você fazer a parada rápida Só que ele que está colocando esses treps Pegado Pegado, está junto Olha o cabelo Vou vir para mergulhar Finalmente Agora eu vou fazer a fase toda de novo Só para pegar as tretinhas Agora sim Eu gostei Só que eu não quero mais voltar não Muita coisa para trás Ih, mas não tem nada Ah, tem para baixo O peixe ele me mata agora, né? Eu não tenho nem como bater em ele Ele se afasta Cara, olha as musiquinhas do jogo, cara Tirar para trás da pedra Olha Pegou uma coisa aqui atrás Cara, os peixes confundem demais Não dá para ver os nomes direito Nossa Olha onde eu estou? Nossa, estou pensando que eu estava lá em cima Estava lá embaixo Você joga com ele? Eu não sei Estou voltando aqui só para ver se eu não acho mais alguma alga me dê mais luz eu tenho que levar aqui ó, até achei nossa, eu pensei que tivesse ido pro lado errado acho que eu tinha visto no caminho pra esquerda não é no caminho pra esquerda não é pra baixo mesmo caramba, que susto se eu tivesse morrido ó, tem um peixe traiçoeira que eu tô vendo tá com um tridente na mão hum, cara é muito peixe na terra posso matar ele? não posso o negócio é andar batendo com nenhum outro aqui, outro peixe na frente cara, é muito peixe, cara eu nem vi isso daqui tem como que ele não bateu tá, tem mais um tô vendo ali a aurasinha ele segurando fechando com um bloqueando lá a grave é é é olha lá, não curti muita fase não geralmente eu não gosto de fase de água apesar da fase, a fase aqui ser maneirinha olha lá não tá tão legal não tá tão legal essa para, qual é a flap? ué ah tá essa outra poupalba aqui que que dá bagulho esse aqui não o fim da das horas que não dá pra pôr ai 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 peguei dois corações que me deu luz mas depois eu pendei o coração só ficar parado só perco muito tempo então vou andar, nadar um pouquinho ai 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 qualquer coisa escondida vai deixar passar cara quanto coração ai 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 nossa vai coxinha você queria ir e voltava só que eles ficam rodeando não tive que desafiar aqui de ficar coladinho aqui demora de novo olá muito do 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 tá calma aí e pegar também que elas estão se mexendo aqui para poder te passar e elas não tem uma ordem certa eu acho ou se tiver a nossa nossa como é que a água-viva não pegou ali eu não sei o choc choc depois por baixo parece que tem um negócio de polio aqui de pegar sei lá 338 tomara que tenha mais forte para poder pegar o senhor não acabou de vir Quarenta Dois, três, cinco, seis, sete Dá pra fazer Dois, três, cinco, seis, sete Ótimo, vou fazer voltar a fase É, gente, tá aí Mais uma fase finalizada Conseguimos os trezentos e cinquenta Loops Agora meu objetivo aqui Agora o que eu tenho que fazer É olhar no final aí pra ver se Olhar lá no editor de vídeo Pra ver se não travou nada Se não me importou áudio Se não me importou cena Porque meu programa me abandonou Não vou olhar o personagem Só vou olhar quando chegar na fase do Boss Quer dizer, do Boss não Do mosquito Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente dá continuidade No peixe podre Então é isso, obrigado por assistirem E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau